Quando um demônio de nove caudas chega na cidade dominada por lobisomens, uma matilha de estudantes licanos se reúne na criação de uma armadilha para atrair e destruir essa criatura do submundo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nolde Hatch, hoje nós recapitularemos a história do filme Teen Wolf de 2023, então preparem-se e é hora do recap! Numa noite, enquanto trabalha em um restaurante japonês, um casal recebe a visita de um homem sombrio, que afirma estar à procura de um jarro de madeira, que foi usado para capturar um espírito trapaceiro chamado Nogitsune. Ao ouvir isso, todos os clientes do restaurante sacam suas armas e se levantam para atacar o intruso. Nesse momento, Hikari foge com um jarro de madeira, enquanto Leon se transforma e parte para cima do homem encapuzado. Após se livrar do lobo, o forasteiro vai atrás da garota e a acerta com um disparo. Quando a jovem está prestes a ser eliminada, Leon aparece e ataca o inimigo, mas também acaba sendo baleado. Depois de derrotar o casal, o homem pega o jarro e decide fazer um acordo com o espírito. Ele promete libertá-lo, mas em troca, Nogitsune terá que ajudá-lo a obter a sua tão aguardada vingança. Após aceitar o acordo, o espírito maligno é libertado em forma de vagalume e invade o corpo do seu novo hospedeiro. Meses depois, Scott McCall, que agora mora em Los Angeles, atende ao chamado dos bombeiros e entra em um prédio abandonado para resgatar um cachorro assustado que mordeu todos os homens que tentaram se aproximar dele. Com seu olhar animalesco, Scott consegue acalmar Cooper e ajuda Alicia a sair dali antes que ela fosse esmagada pelos escombros. Enquanto segura as paredes, o Homem-Lobo se transforma e consegue escapar ileso com o cão. Após ser resgatada, a menina reencontra os seus pais e é atendida pelos paramédicos. Ao perceber que Cooper está com uma pata machucada, Scott o leva para o abrigo de animais, onde trabalha, e ajuda a enfaixá-la. Em seguida, ele afirma que o cão mordeu o tenente para proteger Alicia, pois não sabia se aquele homem representava alguma ameaça para a garota. Quando a família vai embora, Alan pede que Scott feche a loja, mas de repente, o rapaz percebe a presença de um intruso. Enquanto investiga o local, ele se depara com Chris e fica feliz ao rever o seu velho amigo depois de tantos anos. Imediatamente, o Homem revela o motivo de sua visita e afirma que ultimamente está tendo inúmeros sonhos e visões com Alison. Em todos eles, sua filha estava chorando e em profundo sofrimento, o que deixou Chris profundamente agoniado. Ao ouvir isso, Scott revela que também está passando por isso, e ambos chegam à conclusão de que Alison está preso em um limbo entre a vida e a morte. No entanto, já se passaram 15 anos desde que a jovem se foi. Então, Chris pede que Scott o acompanhe até Beacon Hills, para ajudá-lo a encontrar algumas respostas. Segundo ele, há um ritual que precisa ser realizado na próxima lua cheia, para que Alison possa ser trazida de volta. Mesmo depois de tanto tempo desde a morte de sua amiga, Lydia também é assombrada pelas memórias do dia em que Alison foi eliminada, e começa a fazer alguns desenhos em várias folhas de papel, enquanto está incorporada pelo espírito da jovem. No dia seguinte, Lai rouba o jeep do seu pai, e quando descobre o que aconteceu, Derek não pensa duas vezes antes de ir atrás dele. Enquanto o rapaz estava parado no sinal de trânsito, Derek aparece e usa suas garras para furar um dos pneus. Naquela tarde, Scott e Lydia se encontram em Beacon Hills, para dar início ao ritual. Após pegar um punhado de terra do chão onde Alison morreu, a dupla vai ao encontro de Chris e Jackson, para tentar desvendar o quebra-cabeças contido nos desenhos de Lydia. Depois de juntar todas as peças, o grupo se depara com a palavra Bardo, junto com a imagem de um tronco de árvore que fica em um bosque chamado Nemmenton. Após essa descoberta, Lydia e Scott marcam um encontro com Melian no bosque, e o trio sai à procura do tronco cortado. Enquanto isso, Alan Deaton chega à cidade para ter uma conversa com Chris, e começa a fazer algumas charadas para testar a sua teoria. Mesmo tentando parar de respondê-las, Chris não consegue, pois está sob influência de Nogitsune, o espírito trapaceiro que o obriga a atacar Alan. Após desarmá-lo, Alan arremessa uma substância que expulsa o demônio do corpo de Chris, e em seguida, o vagalume consegue fugir. Nesse momento, enquanto caminha pelo bosque, Scott percebe que está sendo seguido por Eli, e quase não reconhece o garoto, pois o jovem tinha apenas 3 anos na última vez que eles se viram. Quando descobre que o grupo está procurando um tronco de árvore cortado, Eli afirma saber sua localização e se oferece para levá-los até lá. Ao anoitecer, a equipe consegue chegar ao local, e Melia pede que o garoto vá embora antes que eles iniciem o ritual. Em seguida, Lydia pega a espada que foi usada para perfurar o abdômen de Allison, enquanto Scott segura a areia que coletou do lugar onde a jovem foi eliminada. Nesse instante, um forte redemoinho de vento começa a se formar, fazendo com que a espada pouse no centro daquele tronco. Logo depois, tanto a espada quanto os grãos de areia são sugados para dentro da terra. Depois disso, nada mais acontece, e o trio chega à conclusão de que o ritual foi um grande fracasso. No entanto, quando estavam prestes a ir embora, uma seiva luminosa começa a sair do interior do tronco, e nessa hora, Scott se depara com o corpo de Allison. Ao ver a jovem desacordada, o trio imediatamente corre para o carro e a leva direto para o hospital da cidade, onde a mãe de Scott trabalha. Enquanto Allison é atendida pela doutora Melissa, um grupo de vagalumes invade as rachaduras, deixadas no tronco. Então, Nogitsune consegue se materializar e roubar a espada. Após analisar os sinais vitais da garota, a médica afirma que não há nada de errado com ela, e agora o próximo passo é esperar a jovem acordar para verificar se aquela é a verdadeira Allison, ou se é outro espírito habitando o corpo dela. Enquanto escuta as orientações de Melissa, Scott olha para o quarto e percebe que Allison desapareceu. Apavorada e assombrada por suas memórias, Allison rouba algumas roupas do armário dos funcionários e tenta fugir, mas é capturada por Melia. Ao tentar segurá-la, a jovem acaba levando uma rasteira e Allison consegue escapar. Porém, quando dois guardas aparecem para cercá-la, ela não pensa duas vezes, antes de usar as suas habilidades de luta para atacá-los e consegue derrubar os dois homens sozinha. Nesse momento, Scott consegue alcançá-la e ao tentar segurar a garota, ele acaba sendo ferido com uma tesoura. Quando vê o ferimento se curando imediatamente, Allison percebe que aquele cara é um lobisomem, mas não consegue se lembrar dele. Então, ela pergunta onde está Derek Hale e tenta fugir mais uma vez. Ao chegar no primeiro andar do hospital, Allison se depara com seu pai, mas também não consegue reconhecê-lo e corre para fora do estabelecimento. Naquela noite, enquanto o xerife e seus colegas de trabalho saem da delegacia para atender a um chamado de incêndio, o delegado Ishida percebe que é um intruso na delegacia e saca sua arma. Ao interrogar Nogitsune, o policial descobre que é um kitsune e seu irmão Ikeda sabia disso, mas nunca contou para ele. Segundo o demônio, o espírito que vive dentro de Ishida é antigo e foi atraído para Beacon Hills. Nesse momento, Nogitsune usa os seus poderes para arrancar o espírito da raposa que vive dentro dele e afirma que está lá para roubar as suas nove caudas. Após o desaparecimento de Allison, Scott e seus amigos ficam preocupados, pois perceberam que a garota não se lembra quem ela é. Sua última memória é de ser caçadora de lobisomens, portanto, a equipe precisa encontrar Derek antes que ele seja eliminado por ela, já que Allison está atrás do lobisomem alfa. Nesse momento, a jovem está invadindo um depósito para reunir as armas que pretende usar naquela batalha e, de repente, escuta a voz de Nogitsune. Imediatamente, ela pega sua besta para atirar nele, mas o monstrengo afirma ser um amigo e garante que irá ajudá-la a eliminar Scott McCall, o lobisomem que destruiu a sua família. No entanto, Allison diz que não se lembra desse nome e está prestes a atirar em Nogitsune quando ele assume a forma de sua mãe, que morreu há muitos anos. Dessa maneira, o demônio consegue convencê-la a se juntar a ele e ao Zoni, que também tem interesse em eliminar todos os lobisomens. Naquela noite, quando chegam à delegacia de polícia para falar com o xerife, Lydia e Jackson encontram o delegado Ishida sem vida ao lado da cela, com o pescoço completamente virado para trás. Após a partida do esporte do seu filho, Derek o acompanha até o vestiário, pois Eli se machucou durante o jogo. Nesse momento, o homem vê a oportunidade perfeita para ensiná-lo a se transformar em lobisomem, pois Eli é o único membro da família Hale que chegou aos 15 anos sem nunca ter sofrido uma transformação. Segundo Derek, o menino precisa aprender a se regenerar se quiser ser um lobo, mas antes que ele pudesse ensinar Eli como fazer isso, Alison aparece e tenta atingi-los com uma flecha. Por sorte, o garoto consegue se abaixar a tempo e Derek ordena que ele fuja, enquanto luta contra a pessoa que tentou eliminá-los. Durante o duelo, Alpha reconhece Alison e tenta entender o motivo de estar sendo atacado por ela. Após arremessar a sua oponente para longe, Derek decide fugir e acaba sendo atingido por uma flecha que atravessa o seu pescoço. Nesse momento, o homem cai no chão e se arrasta pelos corredores da escola, enquanto Alison se aproxima para finalizar o trabalho. Quando a jovem estava prestes a fazer o último disparo, Liam e Hikari aparecem para impedi-la, então Alison decide fugir. Em seguida, Scott e Melia chegam ao local e tentam ajudar Derek, porém o homem já perdeu muito sangue e não consegue mais se regenerar. Sendo assim, ele pede que Scott vá atrás de Lai e afirma que o garoto saberá o que fazer. Quando Derek desmaia, Liam revela que Nogitsune e o Zomi estão a caminho de Beacon Hills, então Scott pede que ele entre em contato com o Stilinski para pedir ajuda. Nesse momento, o xerife e seus homens estão liderando uma operação para investigar a causa dos inúmeros incêndios que estão acontecendo ao redor da cidade. De repente, Stilinski percebe que Parrish e os outros policiais desapareceram e começa a escutar barulhos estranhos vindos da floresta. Imediatamente, o xerife pega sua pistola e começa a atirar em Nogitsune. Enquanto o demônio ataca o seu alvo, seus aliados vão atrás dos outros policiais e Michael é golpeado diversas vezes por uma espada. Durante o ataque, o policial consegue escapar e pede ajuda para Mason, porém acaba sendo eliminado bem na frente do seu colega de trabalho, que também é atacado logo em seguida. Ao vir a sua equipe em perigo, o xerife começa a atirar, mas seus disparos não surtem nenhum efeito no Zonis. Quando ele estava prestes a ser eliminado, Jordan Parrish aparece e usa os seus poderes para segurar aqueles monstros enquanto o xerife foge. Ao chegar na casa de Melissa, Derek é socorrido por Alan e o homem afirma que a regeneração dos lobisomens acontece de forma mais acelerada na presença de fogo. Sendo assim, Peter não hesita em queimar a ferida do seu sobrinho com um maçarico e devido à dor, Derek acaba perdendo a consciência. Após verificar que Derek irá sobreviver, Scott decidirá atrás de Alison sozinho, e pede que Melia encontre Lydia, pois ela é a única que saberá o que fazer. Depois de sair da escola, Eli pegou o carro de seu pai para tentar escapar de Alison. Porém, ao parar em um posto de gasolina para abastecer, o garoto acaba sendo encontrado e o seu veículo é completamente destruído. Em seguida, Alison sai do carro e vai atrás dele. Então, Eli decide se esconder em um estacionamento repleto de veículos para tentar despistá-la. Quando percebe que a caçadora não irá desistir até encontrá-lo, o jovem pega uma ferramenta e tenta atacá-la, mas Alison é uma lutadora experiente e consegue desviar de todos os seus golpes. Após derrubar o rapaz com seu arco, a jovem se prepara para atirar uma flecha no coração de Eli, mas Scott aparece bem na hora e ela decide mudar o seu alvo. Depois de desviar a flecha, o jovem lobo ajuda Eli a escapar e o ensina como ativar o seu instinto de lobisomem para conseguir se regenerar. Enquanto corre pelo bosque, a dupla decide se esconder, enquanto pensa em um plano de ação para deter Alison, e Scott percebe que ela passou uma planta venenosa para os lobisomens na ponta de suas flechas. Nesse momento, o rapaz ordena que Eli vá ao encontro do seu pai, enquanto ele tenta se aproximar de Alison para ajudá-la a recuperar as suas memórias perdidas. Ao chegar na delegacia, Liam e Hikari encontram Lydia e Jackson. Ao ver o corpo de Ishida, Hikari logo percebe que ele era um kitsune e foi eliminado para ter as suas caudas roubadas. Depois de correr por alguns minutos, Eli chega à estrada e quase atropelado pelo xerife Stilinski, que decide ajudar o garoto a encontrar o seu pai. De repente, três Onis invadem a casa de Melissa e o grupo precisa se preparar para a batalha. Enquanto isso, Liam e Hikari estão na estrada à procura de Scott e precisam parar no meio do caminho, pois um dos pneus do carro foi furado. Ao analisar o rasgo do pneu, o casal logo percebe que ele foi causado por uma espada e, em seguida, outros três Onis aparecem para atacá-los. Durante a batalha, tanto Liam quanto Hikari são perfurados pelas espadas dos demônios e se despedem um dos outros antes que seus corpos sejam transformados em fumaça. Enquanto isso, uma batalha acontece na casa de Melissa e o xerife Stilinski também é transformado em cinzas. Durante o duelo, Alan é golpeado pela espada dos demônios e desaparece. Ao ver os seus amigos sendo eliminados bem na sua frente, Derek fica furioso e canaliza toda a sua raiva para derrotar os Onis. Porém, quando o lobisomem pensa ter se livrado de todos eles, um novo inimigo se aproxima e o ataca pelas costas. Naquela noite, Eli assiste a morte do seu pai e está prestes a sofrer o mesmo destino que ele quando Melia aparece e arrasta o garoto para o porão. Ao ser cercado, Eli decide liberar o seu extinto animal e tenta atacar os Onis, mas acaba sendo eliminado facilmente. Quando percebe que o sol está nascendo, Melia remove as cortinas da janela e a luminosidade faz com que os espíritos sombrios desapareçam. Nesse instante, Scott está lutando contra Alison na beira de um penhasco e tenta fazê-la se lembrar de tudo que eles viveram juntos. Porém, a jovem se recusa a escutá-lo, então Scott permite que Alison perfure o seu abdômen com uma daga e então consegue convencê-la a ouvir o que ele tem a dizer. Após quase ser eliminada pelos demônios, Melia chega à delegacia e encontra Lydia. Nesse momento, ela descobre que armas feitas de prata são as únicas capazes de eliminar os Onis. Sendo assim, a jovem pede ajuda de Parrish para encontrar o máximo de prata possível, enquanto Lydia continua sua investigação para descobrir quem é que está atiando fogo na floresta. Depois de acertar Scott com uma daga envenenada com a planta, Alison o leva para um armazém para que ele sirva de isca para atrair outros lobisomens. Ao ver o jovem lobo desacordado, a caçadora começa a se perguntar se está fazendo a coisa certa. Então, Nogitsune aparece fingindo ser a sua mãe para implantar novas ideias em sua mente. Enquanto isso, Eli e todos os outros que foram golpeados pelos Onis acordam em uma floresta e o rapaz fica surpreso ao descobrir que não está morto. A verdade é que tanto ele quanto seus amigos estão presos dentro de uma ilusão criada pelos demônios. Quando acorda, Scott inicia uma conversa com Alison e tenta convencer a garota de que eles não são inimigos. Para provar que está dizendo a verdade, o rapaz mostra a foto que guardou pelos últimos 15 anos em sua carteira e Alison fica surpresa ao descobrir que eles já foram namorados. Após recuperar parte de suas memórias, Alison decide salvar Scott e usa um sinalizador para queimar a sua ferida. Dessa forma, ele consegue se regenerar mais rápido. Quando Scott se recupera, Alison decide ir atrás do seu pai, pois se o que seu namorado disse é verdade, Chris também está correndo perigo. Naquela manhã, está acontecendo o campeonato do time de Eli. Então, Nogitsune decide invadir a ilusão na qual suas vítimas estão presas e envia o garoto para o campo. Ao chegar lá, ele encontra Scott e revela os planos de Nogitsune para destruir o colégio. Imediatamente, a dupla vai falar com o treinador Finstock e descobre que a única forma de tirar aquelas pessoas do estádio sem provocar pânico é ganhando aquele jogo. No decorrer da investigação, Lydia descobre que o incendiário da floresta é o mesmo homem que atacou Liam e Rikari no Japão para roubar o jarro e ele planeja usar as cinzas das árvores para abrir um portal entre dois mundos. Nessa hora, Adrian Harris aparece no ginásio da escola e usa uma arma para fazer Lydia e Jackson seus prisioneiros. Quando encontra Alison, Peter a ataca, pois está convencido de que ela está possuída por um espírito maligno. Porém, quando ele está prestes a remover a garganta da jovem com suas garras, Chris aparece e arremessa uma adaga envenenada em sua direção. Nesse momento, Peter acaba sendo ferido e Alison aproveita para golpeá-lo. Em seguida, ela corre para abraçar o seu pai e vê uma névoa escura se aproximando. Ao caminhar em sua direção, a jovem acaba sendo arrastada para dentro da ilusão criada pelos Onis, onde encontra Scott e Eli. Enquanto Alison e Scott lutam contra os demônios, Eli corre para libertar o seu pai e Adrian obriga Lydia a assistir a sua melhor amiga ser encurralada. Quando a jovem está prestes a ser eliminada pelos Onis, Lydia decide usar os seus poderes para ajudá-la e com o único grito de Banshee, consegue se livrar de todos eles. Ao ouvir a voz de sua amiga, Alison começa a recuperar as suas memórias e se lembra de todos os momentos que viveu ao lado de Lydia e Scott. Nesse instante, Nogitsune aparece e afirma que irá eliminar todos os amigos de Scott. A menos que Alison seja capaz de finalizar o seu trabalho e eliminar o seu grande amor com uma flecha no coração. Porém, agora que recuperou sua memória, a jovem se recusa a sacrificar Scott, mas o rapaz a implora para fazer isso, pois não quer ver mais ninguém que ele ama sendo eliminado. Sendo assim, Alison decide atender ao pedido dele e com lágrimas nos olhos atira três flechas no coração de Scott. Acreditando ter vencido aquele jogo, Nogitsune faz os Onis desaparecerem. O que ele não imagina é que Hikari enviou a chama da raposa para proteger o seu amigo. E após salvar a vida de Scott, a raposa retorna para o corpo da jovem. Nesse instante, Alison atira uma flecha na cabeça do demônio, mas não é capaz de feri-lo. Imediatamente, os Onis retornam para finalizar a batalha, mas Parrish e o restante da equipe conseguem invadir aquela ilusão para apoiar os seus amigos na guerra final. Dessa vez, eles estão preparados para a batalha e usam armas de prata para eliminar aqueles demônios. Ao perceber que a guerra está perdida, Nogitsune decide fugir. E Eli conta com a ajuda do seu pai para se transformar em um lobisomem, pois assim terá força suficiente para libertar os seus amigos. Graças à mordida que recebeu de Scott, Nogitsune consegue se transformar em um lobisomem e desafia os outros lobos para um duelo. Ao tentar atacá-lo, Scott, Eli e Derek são enviados para outro plano e ficam presos numa nova ilusão. Na tentativa de enfraquecê-los, o demônio prende cada um dos seus oponentes em uma sala para poder atacá-lo separadamente. Ao perceber que não serão capazes de deter o seu inimigo sozinhos, o trio decide começar a rugir, pois dessa forma eles serão capazes de localizar uns aos outros e romper a ilusão. Juntos, os lobisomens capturam Nogitsune e começam a golpeá-lo. Quando a ilusão é desfeita, eles aparecem no bosque e Parrish afirma que a única forma de eliminar o demônio é prendê-lo de volta dentro daquele tronco. Sabendo que será queimado vivo se fizer isso, Derek afirma que de agora em diante Scott é o alfa e pede que ele aceite lá em sua alcateia. Em seguida, o homem arremessa o seu amigo para fora do tronco e ordena que Parrish use a chama do inferno para queimar aquele demônio. Ao fazer isso, Parrish consegue selar Nogitsune de volta no tronco, mas o lobisomem acaba sendo eliminado junto com ele. Após o nobre sacrifício de Derek, o grupo é enviado de volta para o estádio e Scott finalmente tem a chance de beijar Alison novamente depois de tantos anos. Em seguida, ele vê o sofrimento de Eli e se aproxima para consolá-lo, pois o garoto acaba de perder o seu pai. No dia seguinte, o grupo faz uma cerimônia de despedida para Derek e o xerife Stilinski decide entregar para Eli o jipe que pertencia ao seu pai. Segundo ele, Derek não apenas morreu como um herói, mas também viveu como um, pois ele sempre dedicou sua vida a proteger todos aqueles que amava, mesmo que precisasse sofrer para isso. Alguns dias depois, Alan e Scott retornam para Los Angeles, onde se dedicam ao seu trabalho no abrigo de animais. Porém, dessa vez, eles têm companhia, pois Alison e Eli decidiram se mudar para a cidade. Quanto a Adrian Harris, depois de todo o mal que causou a cidade de Beacon Hills, ele sofre um destino pior do que ir para a cadeia, pois é encaminhado para Icon House, um lar destinado a pacientes com transtornos mentais. É, galera, mas e vocês o que acharam dessa história? Será que o demônio Kitsune retornará para eliminar a Alcateia dos Lobisomens? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! E aí 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 E aí